Vou começar a fazer, aqui tá minhas rodelinhas do EVA Vocês podem colar embaixo dela o papel arroz Pra entrar em contato com o papel arroz só com o bolo Daí vocês vão ter problema, tá? Abri a açúcar pra molhar o bolo Vamos começar a cortar Eu vou cortar esse bolo no meio Hoje, vai ser só uma camada de recheio Mas vai ser a camada de recheio, né gente? E eu vou usar essa parte em cima Porque eu quero cravar O meu, tô com a linha em cima Eu quero que esteja bem macia Ah, tudo bem? Estou muito feliz com o curso Aprendi muito todas as receitas maravilhosas Já estou vendendo as minhas tortas Desde o começo do curso Estou muito feliz Aprendi muito Você passa com muito carinho as suas receitas Seu conhecimento Então eu faço aqui na minha cozinha Aqui já tá a massinha Que eu aprendi contigo Massa de chocolate Massa branca Aqui tá Recheio de doce de leite Que você me ensinou Já vou montar daqui um pouquinho Maravilhoso Eu tô adorando As pessoas estão gostando muito Tô muito feliz Fico mais perto dos meus filhos Fico mais perto dos meus filhos Consigo estar mais em casa Posso buscar minha filha na creche Mais cedo Ajudo meus filhos no tema Muito bom Estou muito feliz E Deus te abençoe Você é demais Muito obrigada Pelo carinho Tchau Tchau Obrigado.